Fala aí, que é o Rodrigo Polesso pro caradafoto.com.br. Hoje estou aqui na cidade de Colônia, na Alemanha. É um dia extremamente quente, está 37 graus acho que está agora. No sol nem sei quanto está, muito calor. Mas é dia de sair na rua andando com a câmera nas costas. A gente acabou de atravessar essa ponte aqui, tem a catedral de Colônia, que é super famosa, histórica, e tem essa ponte que passa o trilho de trem, mas você também pode atravessar a pé, e uma ponte foi destruída na guerra. Então a ponte caiu na guerra, agora foi remontada, assim como grande parte da cidade, há 70 anos atrás estava completamente destruída, menos a igreja pelo que eu vi. Mas enfim, eu subi aqui nesse lugar para tirar foto, tem uma vista panorâmica bacana, só que o problema é o seguinte, eu cheguei aqui em cima, o que acontece? Tem vidro, tem vidro em todo lugar, tem vidro. Então eu tenho que tirar foto pelo vidro, e tem reflexo, você consegue ver, tem reflexo aqui no vidro. Então como é que eu vou fazer? Vou passar uma dica primeiro, se você tiver uma situação dessa com vidro, ou com um pingo de chuva, esse tipo de coisa na lente, as tuas melhores chances de fazer ele diminuir, ter a menor chance de aparecer na foto, é você deixar a maior abertura de airfragma possível na sua lente. Eu estou com a minha lente 18x15 aqui, uma lente comum, básica da Canon, eu vou colocar a abertura de airfragma de 4.5, que é a maior que eu consigo nessa câmera aqui. Não, eu acho que 4.0, se não me engano, ou 3.5. Se você dá zoom, é 4.6, eu acho 4.5, se você deixar sem zoom, é 3.5, se não me engano. Mas você depende da sua lente, você deixa lá o maior possível a abertura de airfragma, porque assim vai ter a menor chance de aparecer qualquer sujeira, qualquer reflexo talvez apareça, porque não tem muito jeito, né? Mas qualquer sujeirinho do vidro, tem muito defeito, tem muita sujeira no vidro. Então qualquer coisa assim pode diminuir a chance de aparecer na tua foto. E você dá um zoom aqui também ajuda nisso. Então esse é o desafio técnico dessa foto. Tem muita luz do sol, então não vou mexer em nada praticamente, deixar o ISO bem baixo, o ISO 100 por aí, 160. E a abertura de airfragma é bem grande. Vou colocar no modo AV aqui na minha câmera, no modo A, da Zincón, etc. Que é a prioridade de abertura de airfragma. E eu vou compor a foto. O que eu vou fazer, a outra parte é você colar a lente no vidro, para deixar diminuir qualquer sujeirinho que tiver. Então eu vou colar, vou encostar, e daí eu vou começar a dar o zoom para compor aqui. Agora eu vou pensar em diversas composições. Uma delas, eu quero pegar um pouco dessa ponte, um pouco da... Eu quero pegar a igreja inteira, aquela torre, o outro prédio. Então eu vou pegar uma visão mais panorâmica, digamos, do ambiente. E depois eu vou tentar fazer uma vertical, talvez, pegando meio que a ponte como um caminho levando para a igreja. Na minha foto. E posicionar a igreja grande na foto, dando um zoom, certo? Preenchendo meio que aquele canto esquerdo das proporções douradas da foto, para tentar deixar bacana. E vamos ver. Como o sol está muito ruim, está forte, não tem definição de cor, nada. Então provavelmente eu vou deixar a foto preta e branca, ou sépia, ou alguma coisa assim, para tentar tirar ao máximo das formas da foto. Mas a dica técnica é aquela da sujeirinha, vale. E agora a composição, certo? Então eu vou tirar algumas fotos aqui pelo vidro. E eu vou ver se eu gosto ou não. Depois eu vou te mostrar no final do vídeo aqui a foto que eu tirei. Eu espero que você tenha curtido essa dica. E se você não segue o Cara da Foto ainda, vá no carodafoto.com.br e lembre-se de deixar o seu e-mail lá. Assim como assinar esse canal aqui, a gente é a maior família de amantes da fotografia. Fotografia de viagem, fotografia de paisagem e língua portuguesa, ok? Então veja a foto comigo no final aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho